Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata no ar, meus amigos, eu agradeço a você, a sua companhia, você viu a mágica da televisão brasileira, estava no RCN Sport, já me troquei, gostou do estilo? Ô Tiago, gostou do estilo? Ah, pai, para! Meio dia e 30, chuchu, pode colocar aí porque tem Pulseira de Prata e nessa semana de mudanças, estou tendo a honra de poder participar aqui do Pulseira de Prata, seja bem-vindo a Mari Verdã, que 35 da manhã está aqui comigo, está aí no RCN Notícias ali, incomodando, incomodando o TVC agora e está aqui no Pulseira de Prata também. E vamos às principais manchetes de hoje. Homem é preso por estupro de uma menina de 7 anos. Este crime aconteceu aqui em Três Lagoas. A polícia civil prendeu este homem. Nessa semana que a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, a gente não tem nada para se alegrar, né, gente? Duplo feminicídio no domingo. Agora este crime de estupro de vulnerável. É, meus amigos, Três Lagoas, ó, se despontando neste cenário aí, terrível. Teve briga dentro de carro de aplicativo. Baixaria! Tapatira e bomba! O que será que aconteceu? Pediu o Uber e, ó, maior desavença. E também teve um homem que foi preso por furto de bovinho. Está cara a carne, né? Mas não é para roubar a carne, não. É, foi ontem do açougue, falando do roubo do açougue e agora da vaca, rapaz. Êêêê, mas o povo não dá um pingo de sossego, hein? Todos os detalhes no Pulseira de Prata que está no ar. Ô, diretor, coloca aqui para mim o WhatsApp, rapaz. Eu sempre esqueço que o WhatsApp, que os nossos amigos podem participar. 992-34-45-39. 992-34-45-39. Só não pode mandar nudes. Pode mandar o que você quiser. Perguntas de cunho amoroso, de repente você está na solidão, de repente você foi despejado do coração da patroa, quer desabafar. Está aí, ó, 992-34-45-39. De repente você tem uma coisa para perguntar aí, o Israel, olha só, e agora, o que vai acontecer? Não sei. Pergunta que a gente responde, tá certo? Pode participar à vontade no WhatsApp do Pulseira de Prata. Diretor, já vamos direto com ele? Alves, ô, rapaz, tá aqui ele aqui, o repórter Alfredo Neto. Ô, Alfredo, teve bacharia em carro de aplicativo, meu amigo? Será que o cidadão não quis pagar a corrida? O que aconteceu? Explica pra gente. Olá, Israel, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, é isso mesmo. Rapaz pega Uber e dá uma de louco lá dentro, ameaça o trabalhador que estava fazendo a corrida. Isso aconteceu hoje, às 2h40 da manhã, ali no cruzamento da rua Egídio Tomé com a rua Júlio Xavier, a antiga Avenida Ponta Porã. 2h40 da manhã, a polícia militar chamada, ao chegar no local, um homem caído no chão e o outro de pé. Questionados, o homem que estava de pé, de 25 anos, relatou que trabalha como motorista de aplicativo para complementar a renda familiar e que teria pego o rapaz de 23 anos que estava ao solo, no centro, e ele teria contratado uma corrida para ir até a Vila dos Operadores, em Castilho, às margens do Rio Paraná. Ao chegar naquele trecho, o rapaz falou que pagaria somente na chegada por meio de Pix e que o celular teria descarregado e que ele precisava de um cabo. O motorista, para não ficar no prejuízo e também ajudar o rapaz, arrumou para ele um cabo de carregador para conectar ali na tomada de alimentação do veículo. Aí o rapaz não tinha como dar o nó, acabou ameaçando o trabalhador, disse que era do crime, era bandido, e que não ia pagar nada, e que era para ele ficar quietinho. O motorista começou a reduzir o carro, aí o rapaz viu que a coisa ia ficar feia, partiu para cima ainda com o carro em movimento do motorista, segurando pelo pescoço, tentando enforcá-lo e agredindo. O motorista reagiu para não, era aí uns ferimentos maiores, acabou conseguindo intimidar esse rapaz de 23 anos, que tentou fugir do carro e se embrenhar em um terreno baldio cheio de matos, mas ele foi alcançado e pego pela vítima, que aguardou a chegada da polícia e os militares levaram os dois para a DEPAC. Lá, ambos prestaram depoimento. O motorista, como vítima, já foi liberado, foi descansar e colocaram a cabeça no lugar para esfriar um pouco depois desse furto. Já o rapaz de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. vírus de fato e vai responder pelo crime em liberdade. Mas fica aí a ressalva aí para os trabalhadores na noite, tomar cuidado com aqueles que pegam e também aqueles que vão tentar dar o migué, ele pelo louco, ficar esperto. O pessoal já está perdendo a paciência, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta para falar do cidadão que estava roubando bovinos aqui em Três Lagoas, tá certo? Só daqui a pouco. Aí, diretor. Tô doidão. Eu sou louco. Eu sou bandido. Ah, meu filho. Pra cima de mim. Pra cima de mim. Você quer meter de louco, rapaz? Presta atenção. Malandro, quer mentir pra cima de mim? Ah, não. O que é isso, rapaz? Ó, meteu louco. Meteu louco, não vou pagar a corrida. Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, já parou pra perceber? Aqui, diretor. Já parou pra perceber que a vida do trabalhador é difícil? Duas e quarenta da matina. Duas e quarenta da matina. O doidão. O berço. Vamos fazer uma corrida. Onde você vai? Ali. Na vila dos operadores. Ó, mas o meu celular acabou a bateria. Eu vou fazer o Pix, né? Rapaz. Quer mentir pra mentiroso, meu irmão? Quer mentir pra mentiroso, rapaz? Que barbaridade. Eu fico com dó do meu amigo do trabalhador, porque o cara tá trabalhando, tirando aí uma grana aí, né? Pra sustentar, porque tá difícil. Ó, e outra coisa. A gasolina sobe hoje à noite, hein? Ô, forrazão bom! Esse é o Brasil, meu filho. A gasolina sobe hoje, às zero horas, vai subir a gasolina. Aí o trabalhador tá na madrugada, tentando defender o dele, aí vem o malucão. Ó, vou pagar no Pix. Vamos ali na vila dos operadores? Rapaz, que mal. Não, vila dos operadores do outro lado já, meu filho. Passa a ponte. Que barbaridade. Tira essa trilha aí, Thiagão. Tira ele. Pode tirar. Muito bem. Rapaz, a vida do trabalhador não é fácil. O cara tá defendendo o dele, buscando ali, fazendo ali. Já trabalhou durante o dia inteirinho. À noite tá fazendo ali os corre ali de Uber ali pra defender. Aí vem o maluco com essa conversinha. Ah, eu vou pagar no Pix. Aí eu vou pagar... Ah, tome vergonha nessa cara, rapaz. Não tem dinheiro? Anda a pé. Duas e quarenta. Mãe tá fazendo o quê? Na rua? Vai a pé. Não vai atrapalhar a pobre duvida do trabalhador aí. Que situação, hein? Deixa eu mandar um abraço, diretor. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pra Maria Regina dos Santos. A Marlene Nogueira tá falando credo. Afi. É afi. Maria. A Parecida de Souza. A Luciana Ferreira. A Marlene Nogueira. A Sandra Cardoso. O José Carlos. A Miriam Rodrigues. O José Carlos Serafim. A Marlene Nogueira. Obrigado, Marlene Nogueira. Um beijão pra você. E o Paulo e o Carol estão aqui comigo. E acaba de entrar aqui. A Eliane Nogueira está acompanhando aqui o Pulseira de Prata. Agora, preste atenção. Preste muita atenção. A Sessão de Investigações Gerais, do Setor de Investigações Gerais, o CIG, da Polícia Civil, prendeu um homem condenado a mais de 15 anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável. Um homem de 40 anos cometeu um crime e uma sobrinha de 7 anos de idade. O crime teria acontecido lá em 2014. E ele estava foragido da justiça desde o ano de 2019. Abusou de uma criança, foragido da justiça e, ó, andando tranquilamente pelas ruas de Três Lagoas, como se nada tivesse acontecido. Só que ele se esqueceu de um pequeno detalhe da Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil. O CIG, que estava, ó, 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 só vigiando, só cuidando ali, ó. Ah, está ali o elemento. Bora! E aí ele foi preso na manhã de quarta-feira no exercício das atividades do apoio do Poder Judiciário através das diligências para localização do foragido da justiça. Prendeu este homem de 40 anos de idade, condenado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a sobrinha, que na época do crime tinha 7 anos de idade. O mandado de prisão expedido pela segunda vara da comarca de Três Lagoas foi expedido em dezembro do ano de 2019. Desde então, o homem se encontrava foragido da justiça. Conforme a polícia, o acusado teria abusado sexualmente de uma criança, gente. É inadmissível. Cara, eu não... Não, nem a idade... Nossa, eu juro pra você. Como eu estou falando assim, eu não estou falando do Israel, o homem. Eu não consigo entender a cabeça de um cidadão. Não é nem cidadão, de um monstro como esse. É um monstro. Esse elemento é o monstro. Da sobrinha. A minha sobrinha, que mora em Campo Grande, eu tenho um amor tão grande por ela. Amo de paixão a minha sobrinha. Mas é um amor de um segundo pai. E aí vem esse monstro e abusa sexualmente dessa criança. É o fim dos tempos, viu, meu povo? É o fim dos tempos. Agora esse cidadão vai ter que se ver lá no presídio de segurança média. Porque o SIG, parabéns pra polícia civil de Três Lagoas, prendeu esse carfageste, esse canalha. É um canalha. Um monstro. Prendeu e já entregou. Tá aqui, ó. O que ele fez? Abusou de uma criança de sete anos. Só isso. Tá lá. Monstro. Canalha. É isso que esse cidadão é. Ele já foi entregue já lá no presídio de segurança média de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da justiça. Inadmissível, né? Vamos direto agora para... Opa, não! Pera aí, diretor. Eu tenho um recado importante pra dar pra vocês que estão trabalhando na área da construção. Tá reformando ou construindo? Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tupos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Tem hora que trava, meu amigo. É, o HD tá cheio. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento. Você encontra aqui Avenida Capitão Olinto Mancini 3.770. Anote o telefone 3-5-2-1-16-8-4 3-5-2-1-16-8-4 Panorama Materiais de Construção. Agora sim, diretor. Vamos até Paranaíba porque o homem é preso por importunação sexual após urinar e... Mas eu não tô falando, rapaz. Olha o Jean aqui, ó. Mas eu não tô falando, rapaz. Maninha besta, é, você tem eu de querer arrancar lá e ficar... Tá achando que tudo lugar é a sua casa? Ô Jean, conta pra mim aí essa história aí, por favor. Muito boa tarde. Uma boa tarde. Os que acompanham com o Cerebrata olha a testa com transmeto tanto da proprietária quanto de todos os clientes presencial assinando essa, Israel. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada por volta das 17 horas e 20 minutos de ontem a comparecer a um estabelecimento comercial no centro da cidade para atender aí uma possível ocorrência de importunação sexual. No local, em contato ali com a comerciante, a mulher de 35 anos ela informou aos policiais que o autor, o homem de 31 anos chegou ao estabelecimento entrou ali no salão tirou ali a sua genitária e urinou no meio do salão na frente dela dos seus funcionários de todos os clientes inclusive famílias que estavam ali fazendo consumo de produtos e fez essa situação. presente a todos ali simplesmente chegou no meio do salão de atendimento tirou a genitária e urinou na frente de todos. Diante dessas informações a polícia deu o voto de prisão ao homem de 31 anos e ela levou aí conduziu até a delegacia para as providências cabíveis ao caso. Segundo ainda a polícia Israel o homem ele aparentemente apresentava um transtorno mental aparentemente ele sofria de algum transtorno mental e confessou ter consumido drogas ter feito uso de drogas além de ter problemas mentais ele confessou à polícia que teria feito uso de drogas. Que situação hein Jean Agora agora em há pouco Jean você estava acompanhando que aqui em Três Lagos o cidadão pediu o Uber às 2 horas e 40 minutos da madrugada e também meteu louco não vou pagar eu sou louco eu sou louco eu sou louco agora aí fica fácil comete aí essas barbaridades e vem falar que é transtorno mental mas enfim coisas que acontecem são coisas que acontecem às vezes pode ser que agora a investigação que vai acusar vai ter o lado médico vai acusar se realmente ele sofre de algum distúrbio ou se ele estava criando a lei apenas aplicar um golpe para ter amenizado a sua ação mas não vai ter jeito vai responder para os seus atos tá certo boa tarde a todos aí valeu Jean ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da cultura aí de Paranaíba é rapaz hein aí fica fácil né comete o erro comete o crime e aí mete onde louco agora 17 horas de 10 minutos assim bem no início da boca da noite o cara vai lá na frente dos clientes lá arranca um bilau lá e ó ah pelo amor de Deus ô diretor o que que tá acontecendo com esses homens aí diretor o que que tá acontecendo com você meu amigo não o que que tá acontecendo com você meu amigo você aí mesmo rapaz o que que tá acontecendo gente que vergonha hein ô machaiada ó só dando B.O. hein pelo amor de Deus meninas meninas que estão me acompanhando não vamos generalizar não tá tem muita gente boa é tá aqui o Ricardinho aqui que ó tá defendendo a nossa classe da melhor forma possível às vezes ele quer cometer uma coisinha mas a gente puxa a orelha dele tô atrapalhando os dois aqui também rápido intervalo na sequência a gente vai acionar o Alfredo e vamos pra Campo Grande porque parece que ontem à tarde teve um incêndio em um edifício lá na capital todos os detalhes já já direto da capital e também com o Alfredo que traz aí o rapaz que foi preso roubando aí bovinos aqui em Três Lagos é um minuto volto já Panorama Materiais de Construção a opção ideal para sua reforma ou construção tubos e conexões materiais elétricos ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso qualidade e segurança para você e o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular mais informações ligue no 3919 1190 Pulseira de Prata Falei para você que era rapidinho e já estamos de volta com o Pulseira de Prata nesta quinta-feira A quinta-feira é aquilo que não é bem o que a gente gosta mas está bem pertinho Diretor para cá porque nós vamos direto para Campo Grande olha só gente cinco pessoas cinco pessoas foram resgatadas em um incêndio no centro da capital o prédio ainda segue sob cuidados quem tem todas as informações é ele o Eduardo muito boa tarde Eduardo boa tarde nosso amigo de Tupuceira de Prata boa tarde Israel Eduardo conta pra gente como foi esse incêndio meu amigo pois é Israel ontem foi um dia de terror para os moradores de um residencial que fica aqui no centro da capital a fumaça no residencial 15 de novembro foi dado início por volta das 15 horas desta quarta-feira e deixou pelo menos cinco pessoas feridas a suspeita que o motivo do incêndio tenha sido um problema a um ar-condicionado de um dos apartamentos dos moradores das cinco vítimas mais graves duas foram retiradas pelo corpo de bombeiros e três com o auxílio de uma escala especial para resgate de vítimas cerca de 30 homens e duas viaturas do resgate do corpo de bombeiros foram acionados para ocorrência além do SAMU que estava envolvida na ação o prédio foi evacuado mas o corpo de bombeiros disse que os moradores não poderiam voltar para casa ainda ontem e na manhã desta quinta-feira a nossa equipe foi até um prédio que o prédio pegou fogo para saber como ficaram os estragos ontem o engenheiro foi até o local fez uma avaliação para eliminar e disse que constou que apesar do incêndio se expandir os apartamentos afetados todo o sexto andar do prédio toda a estrutura física do edifício não teve nenhum abalo mas a preocupação agora continua com a energia do andar que pode sofrer ainda algum tipo de incêndio e teve que ser desligada todo o andar de cima o sétimo e o quinto andar já não não estão com energia não tem moradores ainda o prédio ainda segue sobre observação do corpo de bombeiros e a gente ainda vem cuidando esse caso por que o Israel em alguns momentos pode ocorrer que esse incêndio volte então o caso do ar-condicionado é um dos que pode voltar a acontecer ainda no sexto ou no quinto ou no oitavo andar Eduardo aproveitando aqui enquanto você falava a gente estava vendo as imagens do estrago cenas lamentáveis agora imagina os moradores que estavam nesse momento momentos de pânico Eduardo gostaria só que você me falasse alguma vítima fatal ou ainda não ou tem gente internada em situação grave ainda há alguns internados das cinco vítimas três já foram liberadas existe um homem de 57 anos que ainda está sob observação ele segue aos cuidados médicos na Santa Casa aqui de Campo Grande ele já está fora de perigo porém ele ainda está com os cuidados porque inalou muita fumaça teve algumas queimaduras então ainda ele segue com o hospital tá certo Eduardo muito obrigado pela sua participação uma ótima tarde trabalho a você e toda a equipe da CBN Campo Grande obrigado Israel boa tarde para vocês e a nossa equipe doutor diretor pois é diretor desde as cinco da manhã falando ah desculpa churrascão na obra vamos ver churrascão churrascão na obra fala pessoal tudo bem seguinte mais um churrascão na obra mês de março começou e a gente já vai começar com o pé direito não é se você quer um presentão desse na sua obra também o que você vai ter que fazer você vai ter que participar junto com a gente você vai ter que mandar sua mensagem deixar o seu cadastro tudo bonitinho porque de repente a gente pode invadir a sua obra numa sexta-feira já pensou final de expediente sexta-feira final do dia e a gente chega na sua obra com um presentão dessa vez quem ganhou foi o Roger cadê o Roger o Roger levanta a mão pra gente lá o Roger já tá aqui o Roger foi o ganhador de hoje e é o seguinte vai comer e beber por nossa conta Roger você vai presentear todo mundo hoje aí é tamo aí tamo a galera toda fazendo uma laje na concretagem na sexta-feira e um churrasquinho cai bem e aquela gelada agora uma geladinha rapaz gelada então nem se fala eu tô vendo que tá chegando gente até da outra obra vindo pra cá você convidou todo mundo falou não hoje é por minha conta ah é hoje é por nossa conta né fazer o seguinte então vamos chamar o pessoal aqui chama a equipe pra poder retirar Rosildo mostra pra gente lá o presentão que a gente trouxe pra eles aqui Roger pode chamar a turma já pra tirar o presente é de vocês viu vocês vão poder comer e beber hoje por conta da Cultura FM fica à vontade vamos lá pode pegar aí que vocês vão descarregar na obra e a gente vai acompanhar tudo isso de perto porque é sexta-feira assim que a gente já vai tá acompanhando eles então explicando pra você mais uma vez como é que funciona você vai fazer o seu cadastro se você ainda não tem você pode fazer pelo nosso portal tal rcn67.com.br ou também através das fanpages Cultura FM TVCHD e também o nosso portal JP News você vai fazer o seu cadastro lá pronto já tá participando toda sexta-feira a gente vai invadir uma obra e a próxima pode ser a sua também agora a gente vai fazer o seguinte vamos acompanhar toda essa turma que já chegou lá dá uma olhada ali na obra ó a obra já tá aqui caminhão da Constra Los Mix já batendo aquele concreto em mais uma obra e a gente vai invadir a obra agora e acompanhar de pertinho mais um churrascão na obra carne já ali na churrasqueira no ponto e a rapaziada ficou feliz com o presente? rapaz a galera tá feliz demais uma geladinha sexta-feira uma sexta-feira batendo laje rapaz batendo laje tamo até agora ali tamo quase acabando daqui a pouco escurece e tamo aí na luta é um churrascão desse aí rapaz a galera vai embora feliz pessoal já bateu bateu a laje já tá animado bora comer tá quentinho tá bom aí? próxima semana pode ser você o ganhador também de mais um churrascão na obra que delícia hein? agora sim minha voz voltou tomei minha água rapaz desde as seis da manhã só falando chega uma hora que pifou mesmo peço desculpa pra você churrascão na obra é um oferecimento do Porto de Areia Nova Esperança Avenida Clodoaldo Garcia 3173 saída para Campo Grande Dubai conveniências Avenida Filinto Miller ao lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas aqui tem soluções na Avenida Clodoaldo Garcia também na saída para Campo Grande Tietê Materiais para Construção na Avenida Clodoaldo Garcia 517 Construo Luz Mix Avenida Egide Tomé número lote 15 Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches mais informações acesse a aba de promoções na página do RCN67 no portal rcn67.com.br o diretor a gente muda de roupa a gente muda de programa o que não muda meu amigo é meio dia 55 e aquela fome de leão rapaz ó até amanhã tem mais hein se tem claro que tem um beijo tchau de pra pé Apoio Cacemes sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos